Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Tá tudo certinho! Antes de começar a falar, já vou pedindo pra vocês Deixar o like, se inscrever no canal E ativar a caceta da notificação Toda vez que eu falo, ninguém me escuta Se inscreve no canal, meu irmão Deixa a caceta do like e ativa a notificação E hoje eu vou falar pra vocês que tem coisa Que não se deve fazer com uma pessoa curiosa Você é curioso? Pra cacete! Calou da miséria, eu vou sair daqui, peraí Nossa, mudou de cenário e é um estúdio, é? Como eu tava falando, tem coisa que não se deve fazer Com uma pessoa que é curiosa Porque assim, eu sou muito curioso Só que tem gente que é mais curioso do que o outro, né? Tem gente que é curioso, mas todo mundo tem um pouquinho de curiosidade Não adianta negar Ah, eu não sou curioso não, mentira Você tá mentindo, você é curioso sim Então tipo, tem certas coisas que a pessoa faz Que um curioso quase passa mal em casa Um curioso sofre Uma pessoa curiosa sofre Porque tem certas coisas que a galera posta Dá suspense Que o curioso dentro de casa tá mesmo assim Passando mal Porque não pode deixar um curioso curioso Curiosidade mata Então uma coisa que deixa o curioso muito arretado É quando alguém posta uma foto Tudo preto E bota luto Só que a pessoa bota luto E não diz quem morreu Aí a pessoa que é curiosa A pessoa é doida A pessoa que é curiosa A pessoa é doida Quando alguém morre A pessoa bota a foto do Instagram Tudo preto A foto do Facebook Tudo preto A foto do WhatsApp Tudo preto A foto da identidade Tudo preto Só que meu irmão Você tem que saber informar as coisas direito Tá Alguém morreu Bote lá Luto por Clebson Luto por Fernando Tem que ser assim Tem que falar o nome da pessoa Pra gente que é telespectador Saber quem foi que morreu Mas não A pessoa só bota a foto preta E bota luto Oxi Pessoa nem de luto Sabe ficar Voltei pro outro cenário Do nada Então é isso Tem coisas que não se deve fazer Com a pessoa que é curiosa A menina bota lá A foto tudo preta no Facebook E bota luto Pronto Nesse exato momento Eu já fico passando mal Aí eu pego o celular Aí eu vou no perfil da menina Vou ver quem a menina segue Aí vou ver quem ela segue Que é comum Que é meu comum Que eu sigo também Pra ver se ele postou alguma coisa Aí a pessoa também postou alguma coisa Luto por alguém Aí eu vou ver alguma condolência Pra ver se tem alguma coisa informando Vou ver os comentários Não tem nada O povo também quer saber De quem morreu Quem foi que morreu A menina continua lá Postando foto preta Pega o destaque do Instagram Bota tudo preto Apaga todas as fotos Das redes sociais Bota tudo preto A menina tá no luto do cacete E você não sabe por quem Aí você vai lá nos comentários O povo tá tudo perguntando Morreu de que? Morreu de que? Foi embora tão cedo? Quem foi embora tão cedo? Pelo amor de Deus E você continua lá Perguntando Procurando 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 Morre pra tua mãe Tua mãe fica querendo saber também Meu Deus Quem foi que morreu nessa cacete? Tá todo mundo morrendo Sabe o que é isso? É você assistindo Seu filme de terror Quer ver uma coisa Que a outra mulher Cala a boca Aí você volta aqui Nos comentários Vai procurar Não tem nada Tem Maria do Carmo Meu Deus Não acredito Um menino tão jovem Foi embora ontem Aí você já fica Foi um menino Foi um menino A véia falou aqui Um menino tão jovem Aí você fica mais curioso ainda Porque quando você descobre Uma informação Você fica com mais vontade De saber quem foi que morreu Aí você já fica Foi um menino Aí vai em quem a menina segue E fica olhando Só os meninos Só os meninos Só os meninos Aí procura Aí procura Tem lá Maloqueiro Chique Você vai ver Maloqueiro Chique Também tá de luto Mas não foi ele que morreu Você fica procurando 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 E não acha caceta Você fica passando mal Você vai em quem a menina segue Olha quem tá vivo Já anota no caderno E risca Não morreu Não morreu Não morreu E vai procurando Vai procurando Gente a curiosidade É fogo meu irmão Você faz de tudo É capaz de você ir Na casa da pessoa Que tá de luto Pra saber quem foi que morreu Aí você se sinta com a sua mãe Fica procurando também Porque a mãe da gente Não é santa não A mãe da gente é curiosa Igual a gente Só que a mãe da gente é pior A mãe da gente liga pros outros A mãe da gente pega o telefone Pra ver assim ó Maria Olha tu viu que a Alessandra postou Luto Tu sabe quem foi que morreu Só que Maria sabe de merda nenhuma também A velha Não serve nem pra dar informação Oxe o povo serve nem pra fofocar E você continua maluco Procurando Procurando pra saber Meu Deus do céu Quem foi que morreu nessa caceta E você fica mais nervoso ainda Quando vê os comentários Meu Deus foi embora Eu vi ele ontem Você viu o que? O que foi que você viu? O povo não sabe nem ficar de luto Nem pra ficar de luto O povo serve Porque vou ensinar vocês Como é que deve ficar de luto Você pega uma foto da pessoa Bota preto e branco Bota o arzazinha nela E porta Ele estará orando por nós Tá ligado? É assim que fica de luto E bota o nome dele João Miguel Miguel Pedro Cleiton Bota o nome Pelo menos informa o nome da pessoa Cacete Quando alguém termina o namoro O curioso tá lá Aqui ó Na ativa já ó Querendo saber o que foi que aconteceu Eu acho que foi Gaia Será que foi Gaia? E o pior que acha O curioso só sossega quando acha E você fica no perfil da menina Que postou luto Fica aqui ó Atualizando Atualizando de hora em hora Pra ver se ela posta alguma caceta De story Dizendo quem foi que morreu Nessa caceta E a menina não posta nada É foto preta Em cima de foto preta A cada 10 minutos É uma foto preta Meu Deus Eu ainda não acredito Aí passou 10 minutos Meu Deus Você se foi E o cara fica Meu Deus Quem foi que morreu? Não custa nada Falar o nome Meu irmão Porque você fica na curiosidade Porque você quer saber Se você conhece a pessoa Que morreu Tá ligado? Não é por questão De querer saber não Você fica querendo saber Quem foi que morreu Vai que tu conhece Vai que tem um parente teu O povo na internet Também não sabe Nem informar as coisas Gente do céu Eu juro a você Eu passo mal Pode ocorrer risco De eu morrer É sério Eu passo mal Deu de casa Fico muito curioso E não tem nada De uma condolência A visão de quem morreu Onde foi que morreu Como foi que morreu Quando é no outro dia A menina já tá apostando Indo pro enterro Enterro de quem, meu irmão? Você fica com vontade De ir no cemitério Só pra curiar Gente, é sério O curioso Quando a pessoa tá curioso Não segura ela não Porque ela age De um jeito Que não tem que agir Porque se você posta Uma foto Tudo preta Bota luto E não fala quem morreu O curioso vai no cemitério Abre o cachorro Pra ver quem morreu Fala rapaziada Leva os sentimentos Deixa eu ver Quem morreu Para ele, meu irmão Deixa eu ver quem morreu Aqui na moral Só pra ver Você conhece Oxe, você conhece Esse bicho não Se você deixar o curioso Mais um pouquinho curioso Ele faz isso Ele abre o caixão Só pra ver quem morreu Vai Eu não tô brincando não Gente, é uma pessoa curiosa Meu Deus do céu Já se passaram 10 horas A menina não postou nada Você continua dentro de casa Aí pega um copo d'água Eu tô nervoso Tô nervoso E tua mãe A tua mãe Fica te cobrando Pra tu achar Tá ligado? Porque a mãe da gente Acha que a gente é hack Acha que tudo da internet E o filho dela entende Só que não é assim não, maninha Vai menino Acha isso aí logo Não tá na internet Tu não vive com o celular na mão Porque tu não consegue achar Oxe Agora se fosse teus amigos pedindo Tu achava na hora Né, miséria Porque tudo da mãe é isso Se fosse teus amigos pedindo Oxe, oxe, oxe E a mãe também tá morrendo De curiosidade Pra saber quem foi que morreu E você fica lá Aí entra no Facebook de novo Entra no Instagram Entra no Telegram Entra no Twitter Você vai na caceta do Twitter Vai menina Pra ver Porque assim No Twitter É normal o povo desabafar mais, né? Então você vai no Twitter Mas não tem caceta nenhuma Tem a mesma coisa Não acredito que você se foi Hashtag luto Luto por quem? Mizinga Gente, é sério Se você deixar o curioso Mais um pouquinho curioso Ele vai no privado Da menina e pergunta Quem foi que morreu? Caceta, eu tô morrendo Eu não tô brincando não Me deixar mais um pouquinho curioso Eu faço isso O pior é que cidade de pobre Cidade de pobre é pequena Tá ligado? Então quando alguém morre Na cidade de pobre Normalmente todo mundo Da cidade conhece essa pessoa Porque como é pequena Todo mundo se conhece Então daqui a pouco Facebook da prefeitura Bota foto preta Estamos de luto Pronto Aí eu fico passando mal de vez Mãinha, meu irmão Prefeitura botou foto preta Caceta Quem foi que morreu, mãe? Será que foi o vereador? Será que foi o prefeito, mãe? Meu Deus do céu Quem foi que morreu, caceta? Você fica maluco E ninguém posta miséria nenhuma Ninguém diz quem foi a pessoa Como a pessoa morreu Já vai fazer uma semana Da morte da pessoa Você continua procurando A casseta do Facebook Pra ver se tem comentários novos Até que você acha Tem lá o comentário Porque sempre tem aquela mulher Que sabe que tem outros fofoqueiros Por aí E curiosos E ela quer dar informação, né? E também ela é fofoqueira Aí você vê lá o comentário dela Maria Helena Meu Deus Não acredito Gabriel, não Mãinha Foi Gabriel Ih, que miséria é Gabriel, menino Que eu não sei quem é Eu também não sei não Mas eu vou tentar descobrir aqui Bora, Maria Helena Cadê? Aí você vai nos comentários Pega o comentário de Maria Helena Entra no Facebook de Maria Helena Vai ver o Gabriel Que Maria Helena segue E só tem um Gabriel Gabriel 570 Da favela da morte Maloqueiro chique Daquele jeito Enquanto você clica no Facebook do menino Que você vai ver a foto do menino Oxe, meu irmão Eu sei que esse pirraia, moinha Esse pirraia vivia na praça ali, meu irmão Fumando maconha, jogando bola Mas, meu irmão Ele era uma pessoa Tão boa, velho Meu irmão Que mágoa, boy Só que como você quer entrar na moda do luto Você pega uma foto preta Também posta Luto Você não tem intimidade nenhuma Com a pessoa que morreu Mas todo mundo tá de luto Vou ficar também Só que quando você acha o perfil Da pessoa que morreu A curiosidade não acaba, não Quanto mais você acha a coisa Mais você fica curioso Querendo saber mais coisa Manhã Primeiro passo foi concluído Descobrimos quem foi que morreu Agora vamos saber por quê Aí você vai no comentário de novo Fica procurando Lendo comentário por comentário A publicação tem 300 comentários Você lê os 300 Agora se botar um livro na tua mão Lê esse livro aí, Vitor Tem duas páginas Você não lê nem a pau Mas comentário dos outros Pra saber quem morreu Tu lê, né, nojento? É isso aí O curioso O curioso é uma coisa diferenciada Então você pega aqui Vai nos comentários Comentário por comentário Meu Deus, morreu de quê? 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 Você acha até a foto Do menino caído no chão Porque assim Cidade de pobre É assim Quando alguém morre O povo não chega Bota na ambulância Leva pra derra, não Primeira coisa que o povo faz Quando alguém morre É tirar foto Eu não sei o que é isso Eu acho que é só na minha cidade Eu espero, né Porque será que toda cidade de pobre É assim? O povo morre O povo já tá lá em cima Eu tirando foto Posto na rede social Acabou de ser baleado aqui, meu irmão Que pipoco do cacepirra Levou na cabeça É, o povo não tem Não tem noção, não Então você vai lá nos comentários E fica procurando Pra saber como foi Que o menino morreu Até que você acha Morreu atropelado Eita, manhinha Morreu atropelado, meu irmão Só que a mãe da gente É doida Tudo que a gente fala Pra mãe da gente A mãe da gente arruma Algum jeito De jogar a culpa na gente Porque a mãe da gente Tem prazer em brigar Com a gente, eu acho Morreu atropelado Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Você fica aí Andando que nem Abestalhar pelo meio da pista Tem que olhar Pros dois lados, cacete Tu anda toda Abestalhada aí Tando pogolão Tem que olhar pra cá Pra cá Pra ver se vem carro Tá vendo tu? Poderia ser tu Aí sua mãe Começa a criar uma paranoia De um jeito Que você fica impressionado Poderia ser tu agora Sabia esse menino morto Porque tu lembra Que tu tava me pedindo Pra ir na padaria Ali comprar besteira Se tu fosse Se tu fosse Atravessar essa pista E o carro batesse em tu Tá vendo você? Isso é livramento Isso foi um livramento Poxa Uma padaria do outro lado Um menino morreu ali Então gente É assim que fica Uma pessoa curiosa Você Quando for ficar de luto Fale por favor É sério Pelo bem do coração Do curioso Fale que você que morreu Por favor Bote lá luto A gente vai respeitar seu luto É claro Tem que respeitar o luto Mas bote lá luto Pro Gabriel Pra falar o nome Pra gente saber Ficar informado Porque vai que é um primo meu Pode ser um primo meu Que morreu E eu não sei Porque todo pobre Tem um primo Que mora na casa Do cacete E você não sabe Da vida desse primo Então o primo pode morrer Pode fumar maconha Pode fazer um bocado de coisa Você não vai saber de nada Então por favor Quando for ficar de luto Bote o nome da pessoa E a foto Com as asinhas Em preto e branco Então esse foi o vídeo de hoje Se você também fica curioso Quando ele posta uma foto de luto Deixa aí nos comentários Manda esse vídeo pros amigos Tudinho Pra tua mãe Pro teu pai Fortalece aí gente Deixando o like Assistindo todos os vídeos Até o final Não pulando os anúncios Não é pra pular os anúncios Beleza? Se inscreve no canal Ativa a notificação Dois vídeos por dia De meio dia De seis horas Então esse foi o vídeo Gostou? Então aprendeu né? For ficar de luto Bote o nome do menino cacete E aí